Muito obrigado por esse espaço maravilhoso, poder debater com os outros candidatos as propostas para a nossa santa e bela Catarina. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Eu comecei a trabalhar, Adelor, com 12 anos de idade na peixaria do meu pai. Hoje nós temos uma empresa em Itajaí, empresa familiar, que cumpre esse ano 25 anos. Sou produtor rural, pai de dois filhos e sou candidato do presidente Bolsonaro. E não por demérito dos demais candidatos, mas é por afinidade e, acima de tudo, por tudo que eu fiz dentro do governo federal, sendo o meu primeiro cargo público ocupado. Nós combatemos o seguro-defeso, as fraudes do defeso deixado pelo PT. Aprovamos financiamento, o primeiro financiamento para aquicultura e pesca no Brasil, Adelor. Nós fizemos muito. Combatemos corrupção, fiz uma secretaria 100% técnica. Não podemos deixar o atraso voltar. Candidatos aqui que defendem o ex-presidente condenado Lula, que fala de aborto, de droga, desencarceramento, de envio de dinheiro para ditadores, de censura e regulação da imprensa, que governa com MST, terroristas do campo, e que quer colocar pastores e padres no seu devido lugar, conforme palavras dele. Meu nome é Jorge Seife Júnior. Eu quero ser o novo senador de Santa Catarina para, junto do presidente Bolsonaro, continuar a reconstruir o Brasil. Reconstruir o Brasil destruído pela esquerda, pelo roubo, pelo desvio, pela corrupção endêmica, mais do que provada na Operação Lava Jato. Meu número é 222, com o presidente Bolsonaro e Jorginho Melo para governo e presidência. Obrigado.